Estava esperando o lance terminar para depois marcar o impedimento. É o protocolo de jogos com o VAR. Aí veio o esporte de Vagnelov! Gol! Gol! Gol, Rubro Negro! Minuto de jogo! Vagnelov acertou o chute! Gol! Gol! Rubro Negro, laço, sensacional de Vagnelov! Jogada pela esquerda do Igor Cariús. Vagnelov num voleio, num sem pulo, num chute maravilhoso, sensacional na Ilha do Retiro. Avasalador, o esporte, um minuto no cronômetro.